Como é o ambiente, cara? Como é o ambiente no The Voice? Você se sentiu acolhido pelos outros participantes? Você sentiu que tinha uma competição muito voraz? Óbvio que é uma competição, todo mundo sabe que tá ali, um vai ganhar, outro vai perder. Sim. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas foi tranquilo ou foi um ambiente mais hostil? Como é que foi a tua experiência no The Voice? Eu achei bem tranquilo, honestamente. Acho que a galera tava numa vibe super boa, competição saudável, esportiva. Uma treta. Mas eu também soube que teve. Porque eu fui já pensando, competição artística, essas coisas eu não acho tão válidas. Essa é aquela coisa de estar sendo julgado. A arte é um negócio tão subjetivo e tal. Pessoal, né? Então, eu sempre acho que nas conversas trazia pra esse ponto. Eu acho que ambos se sentiam mais acolhidos na conversa. Mas acho que rolaram algumas tretas. Mas, cara, eu fiquei muito no quarto, honestamente. Focado, né? Primeiro porque tinha os protocolos de saúde que a galera pedia pra seguir. E aí, tinha uns que dava uma... saia um pouco desses... dava uma... chega pra lá nesses protocolos, assim. Mas eu ficava mais seguindo a risca. E também porque era um momento que me trouxe bastante ansiedade, assim. Então, eu ficava tentando me concentrar, tipo... Mas eu sou uma pessoa mais introspectiva, assim. Eu gosto do meu tempo sozinho, assim. Eu acho precioso. E também ficava fazendo outras coisas. Escrevendo as partituras. Na época, eu estava, em paralelo, trabalhando com uma orquestra juvenil lá de Jericoacoara. E era a minha primeira experiência como arranjador, assim, tipo... E aí, eu também focava nesse... fazer esses arranjos. Escrever essas partituras lá pros meninos, então... Você estudou música? Então, cara. Estudei, mas por conta própria. Eu não cheguei a frequentar nenhum conservatório. Acadêmico, né? Não, não. Foi só no... eu vou fazer e... Fui atrás. Pesquisando. É, pesquisando. Entendi. Entendi. Então, lá no The Voice, você não se misturou muito porque você estava focado em também não pegar Covid, porque se pegar Covid, você é eliminado do programa. Tipo isso. Tem isso, né? Tipo isso. Então, a ansiedade é em dobro, porque você está... Peraí, a doença em si já era um negócio preocupante. Já era uma ansiedade, é. Você vai ser eliminado da parada. Sim. E você ainda tem ansiedade de ter que cantar. É. Você está ali, está cantando na Globo, né? Enfim, no The Voice. E sendo julgado. Sendo julgado. Podendo... Apesar de que o The Voice é super educado, né? Eu acho que é. Eu nunca vi nenhuma parada... Eles não vão para um tom de ofensa, de destruição de carreiras e tal. É, é muito diferente em relação a, sei lá, outros ídolos, por exemplo, que... Que é maldade pura. É, ficava marcado, assim, né? Pô, tinha coisas no YouTube só de gente... Se dando mal. Se dando mal, né? Assim, é um negócio meio sábio. É, o Marcos falou das histórias lá, o Di e Holanda falou das histórias lá. O Di está lá, se tu for no YouTube, tu vai ver. Ah, é? Tem o Di e Holanda lá, no meio de um fogo cruzado, o cara tira o violão, bota o violão, canta, sei lá o quê, barra... Absurdo, né? É, é. E o Di é um talento também, né? Pois é, pois é. É. É necessário, né? Assim, mas enfim... Lá era tranquilo, né? É, nesse sentido, eu acho que o The Voice é bem responsável, assim, com as carreiras, assim. E...